Bom, agora eu vou mostrar um exercício que envolve como conectar duas instâncias do mesmo componente para fazer um gráfico. Então a gente agora quer que apresente, quer apresentar um gráfico comparativo entre a idade e o tempo de recuperação dos doentes. Então se vocês se lembram, eu tenho aqui uma tabela, a tabela está aqui embaixo, e essa tabela, para cada paciente, ele tem o nome do paciente, a idade, e tem uma coluna aqui que mostra quanto tempo ele levou para se recuperar, 9 dias, 7 dias, esse aqui tem 43 anos, levou 9 dias, esse aqui tem 38 anos, levou 7 dias, e assim por diante. Então eu quero construir um gráfico comparando a idade com o tempo de recuperação, certo? Que é esse gráfico, vou mostrar para vocês o resultado, porque vocês já tem uma ideia do que eu quero montar na tela. Então na tela, vocês vão ver que eu tenho um gráfico que na linha horizontal, eu tenho quantos dias ele levou para se recuperar, e na linha vertical, eu tenho a idade, né? Então você vê que mais ou menos existe uma tendência, quanto mais velho, mais tempo para se recuperar. Então, agora que eu mostrei o que eu quero fazer, eu vou mostrar como eu vou fazer isso. Basicamente, a gente tem um componente chart, que é um componente que vai desenhar o gráfico na tela. Ele recebe um column producer, então ele recebe colunas aqui, certo? Do mesmo jeito que a gente viu lá no console. Ele tem uma interface requerida. E ele tem uma interface provida run, que tem o start e o stop, que é para começar a desenhar na tela, ou parar. E tem uma propriedade title aqui, que vai ser o título que vai aparecer no gráfico. Então a gente tem três componentes. A gente tem o dataset component, que acessa a base de dados. A gente tem o projection, que a gente já viu no vídeo passado. E a gente tem o chart component, que é o gráfico. Note que pelas interfaces, a gente já consegue ver que eu consigo pegar as instâncias desse cara, jogando a projeção, esse cara vai produzir colunas que a gente vai jogar no gráfico. Só que aqui tem mais uma sacada, que é a seguinte. Eu preciso fazer dois recortes. Um é da coluna age, que é a idade. O outro é da coluna day recovery, que é dias de recuperação. Então eu vou imaginar que eu tenho duas instâncias do componente projection diferentes, tá certo? Essa é uma artimanha que a mistura entre orientação, objeto e componente permite. Mais pra frente eu vou fazer uma crítica a isso, porque alguns autores acham que esses conceitos não deveriam se misturar. Mas como no Java a ideia de instância do componente se mistura com a ideia de objeto, que é a instância de classe, então a gente consegue fazer isso e eu vou mostrar como. Então a ideia básica é que é assim, vamos começar a ver o código como é que é. Então o código funciona assim. Primeiro eu vou criar o dataset component e vou ligar ele no conjunto de dados que ele acessa. Depois eu vou criar dois projection components. O primeiro eu vou chamar de projection days e o segundo eu vou chamar de projection age. Você está vendo que ambos eu conecto no dataset. Está vendo? Eu estou conectando ambos no dataset. Então em termos da gravura, vai ser assim, olha. Eu tenho um componente projection age e um outro days recovery. E eu vou ligar os dois no dataset. Eu posso fazer isso? Posso. Posso conectar os dois aqui. Essa interface permite que eu faça múltiplas conexões. Certo? Depois eu vou citar o atributo de projeção days recovery no primeiro. E o atributo de projeção age no segundo. Certo? Então cada um deles vai ter um atributo de projeção diferente. Certo? Agora eu vou criar o chart, que é o terceiro componente aqui. Está certo? Então o chart, se você olhar aqui, vai ser esse terceiro componente aqui de cima. E o que eu vou precisar fazer é que eu preciso ligar e dou um título para ele, zombie health. Aí agora eu quero ligar os dois componentes nele. Tanto o projection days quanto o age. Só que o chart, ele precisa saber o seguinte. Cada um deles, um deles, por exemplo, days recovery vai projetar, vai gerar os dados do eixo x e o outro vai gerar os dados do eixo y. Então, na verdade, apesar de ser duas conexões, certo? Eu tenho que ter um negócio chamado papel. Essa conexão aqui vai ter o papel x axis, para dizer que ela produz o eixo x. Essa conexão aqui tem o papel y axis, para dizer que ela produz os dados do y. Está vendo que essa interface provida, ela liga com essa interface requerida. É sempre assim. Eles são column producer e ligam com a interface requerida column producer. Como esse aqui era instance producer, que liga com a interface provida instance producer. Para gerar papéis, na hora que eu faço o connect, o meu connect tem o papel do x e o connect tem o papel do y, certo? Quando eu dou o start, então, eu disparo o processo de cima para baixo. Esse gráfico vai pedir para esse o x, vai pedir para esse o x, para esse o y. Cada um deles vai pedir para o dataset os seus dados. Vão fazer o recorte e vão entregar para esse componente o resultado. Então, aí, novamente, quando eu der o play, ele vai fazer exatamente isso. Todo mundo vai trabalhar em conjunto, né? E vai produzir esse gráfico aqui, o x, Days of Recover, o y, Age, os dados aqui e Zombie Hells, o título. Ok? Obrigado.